Olá pessoal, olha que bacana que acabamos de receber aí mais um, uma cor aí ó, do novo grafismo do Pills Spike, modelo aí All Star Jeans, olha que top, na cor cinza, vermelho e branco, tá, uma cor bem clássica aí, unissex, tá, lembrando pra vocês, olha que top esse capacete, cada detalhe deixa inovador aí, exaustor de ar, entrada de ar no queixo, tá, além da viseira deles que é 2mm, anti-risco, entrava na viseira, narigueira aí média, tá, forração totalmente removível, fecho de engate rápido, Está aí ó, quem quiser essa cor, já temos disponível em nossa loja, temos a cor azul também e diversas outras cores aí, beleza? Além do grafismo fosco também, que é bem bacana, tá bom? Quem quiser saber desse modelo ou dos demais, estamos na Rua Pamplona, número 932A, no Jardim Paulista, a 400 metros do metrô Trianal Masp, nosso WhatsApp de Televendas é 11998067042, valeu? Aguardo todos vocês, quem quiser deixar um link aí, um joinha pra gente aí no nosso canal, eu agradeço, eu vou deixar o link desse modelo aqui na descrição do vídeo, quem quiser comprar pelo nosso site, tá bom? Parcelamos até 10 vezes sem juros, beleza? A grande São Paulo e a maioria dos fãs são free. Abraços!